Exclusividade Central do Cavaco Se não, nunca vá na rua Que galera é solidina Bota, peguei o meu curso Parei em olendina Chegou de Salvador Uma dança envolvente Que arrepia a gente Samba, guiama É de Cid Bando Vem cá, feio, TV da quebradeira O suigueira com o seu timão É de comandando Cadê minha galera de olendina? O samba de viola Samba de viola Quebra, quebra O samba de viola O samba de viola O samba de viola O samba de viola E vem chegando pra quebrar meu amor O samba de viola O samba de viola Quebra O samba de viola 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 Vem chegando pra quebrar meu amor Um abraço a polícia militar Deus abençoe a caminhada Vambora, vambora, vambora O samba de viola Que galera é solidinha 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 E aí, gente E aí, gente É aqui, ó Simbora, simbora 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 Tá no sangue, tá no vasão Desce mãe, desce mãe Até o chão, mamãe Quebra, quebra Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, mamãe Até o chão, até o chão Até o chão, mamãe Quebra, galera Até o chão, mamãe Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Mude, mude João Bracir Chegou o verdadeiro, o Bruno é arrastado Tá ligado? Vambora, vambora Vambora Ô, trava, 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 travadinho Trava, 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 ô trovadinha Vou travadinha , vou travadinha Enche o copo de uísque que ela fica travadinha Enche o copo, assombra, o açombra Enche o copo de cerveja que ela fica travadinha Vamo pra cima, vamo, vamo Trava, 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 trava quién Se não, nunca faz Vou trava, 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 travadinha Vamos lá Vou trava, 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 trava Tamo juntos Assuma, legal Vou trava, 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 trava Vou travadinha Enche o banco de Luiz e que ela fica travadinha Enche o banco de cerveja que ela fica travadinha Vamos lá Trava, 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 trava Ela zozou pra cima Vou trava, 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 trava Vamos lá Vou trava, 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 trava Tamo juntos Assuma, legal Vou trava, 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 trava Vou travadinha Mude, vambora, vambora Ed City Acredite A bruxa existe Tá ligado Simbora, simbora Simbora... Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, 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 simbora Lá na Bahia tem a cama E a gente fica tudo Eu cheguei, tem uma dança E vai todo mundo Vai todo mundo, quebra Vai todo mundo, todo mundo Vai todo mundo, todo mundo Vai todo mundo, todo mundo Como é que é? Por quem não sabe sambar Ou se sacode, quem não sabe mexer Por quem não sabe Um, dois, três, parou! Chora sanfona, chora vião e pandeiro Faz o samba no terreiro Porque na sala não dá Baiana bela que tem um corpo maneiro Morena do pé ligeiro Volta o Brasil pra sambar Ou é que se te canta certo sonhado Faz o samba no asfalto Faz o pano de vibrar Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Como é que é? Como é que é? Valeu papai, seu amor Mamãe sorriu Papai quebrou Papai quebrou Mas as cadeiras é que diz Papai quebrou Papai sorriu Papai quebrou Todas as casas Chora pra cima Disse ai Eu quero é mais Eu quero é mais Eu quero é mais Chora Eu quero é mais Ai, ai, ai Eu quero é mais Obrigado meu Senhor Jesus Cristo Que, parabéns Que, parabéns Que, попробiam O cinta E o corpo Bole E o corpo Vole E o corpo Vole Essa menina toda medida, canfina Samba que nem bailarina Chama ele pra entrar Apetitosa quando ela entrar na roda Chama até quem está de fora Isso eu não vou negar Ai, eu quero é mais Você tá no carvaco? Você tá no carvajo? Que galera é essa? Eu quero é mais Vai, vai, vai É no carvaco, é na viola É no carvaco, é na viola Que a menina vai quebrar É no carvaco, é na viola Que a menina vai quebrar É no carvaco, é na viola Meu nome é de sítio, tá ligado? É no carvaco, é na viola É no carvaco, é na viola Que a menina vai quebrar Não vai e vem, mamãe Vambora, 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 vambora É melhor ser alegre do que triste Alegria soa e que coisa melhor que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer o samba com firmeza É preciso um bocado de... Que galera é essa, Regina? Muito obrigado, galera! Joga essas ombro acima! Sai do chão, vai! Eu te paraba dar 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 Pedi pra fora Eu quero um salve aqui pro meu Instagram Cadê? Tende-se aqui Um, dois, três, seis, dois Joga, galera! Eu te paraba dar Eu te paraba dar Que galera é essa? Eu te paraba dar Eu te paraba dar Eu te paraba dar Eu te paraba dar Como é que é? Como é que é? Um rosário de ouro Uma balota assim Se não tem malaga pra... Um, dois, sai, 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 sai! É que os casados se casam e os soteiros comemora Joga pra quem namora Sai do chão! É de sítio! É de sítio! Joga pra quem namora 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 O problema é esse Um, dois, um, dois, três, ó Carrego no peito uma grande bandeira Que olhem vindo a vencer na madeira Vê sua madeira Vê sua madeira É de sítio, propelho, não é brincadeira, não Vê sua madeira Vê sua madeira Quem vai, 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 como é que é Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, pula, pula, pula Carrego no peito uma grande bandeira Polidina sai do chão, sai do chão, sai do chão Um abraço à polícia militar Pra cima Olha, cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha, amor Joga a mão na cabeça Oi! Ô mão na cinturinha Deixa a mãozinha Joga a mão na cabeça Ô mão na cinturinha Deixa a mãozinha Como é que é, como é que é? A suinheira tá gostosa, tá demais Todo mundo tá sambando, tá pedindo mais Bom é de sítio, ó cara, aquela dança Que é uma delícia Deixa todo mundo panta A suinheira tá gostosa, tá demais Todo mundo tá sambando, tá pedindo mais Bom é de sítio, ó cara, aquela dança Que é uma delícia Joga a mãozinha, joga Joga a mão na cabeça Ai! Ele põe Joga a mão na cinturinha Quebra Joga a mão na cabeça Deixa a mãozinha Joga a mão na cinturinha Joga a mão na cinturinha Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Hoje meu amor está querendo Hoje meu amor está querendo Hoje meu amor está querendo Não tem dia, não tem hora Com ela não tem história Com ela não tem história E chega a hora que ela desce Quando a sangue é foda e 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 é na forma da lei que eu vou falar tudo o que eu sei E é na forma da lei que eu vou falar tudo o que eu sei Olho de pandeira, tá ligado em tudo Tem maldade nas ruas do mundo, essa menina não é brincadeira Ela toma conhaque, quebra canchaça, quebra cadeira Ela toma conhaque, quebra canchaça, quebra canchaça, quebra canchaça Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática O que tá no meu bolso é meu Mas comigo não cola a murinha Porque você não adeceu Pois a vida que eu levo é minha Playboy, vá se mal, se conversar fora jogou Mas eu não me sirvo disso, a resposta que eu dou Playboy, vá se mal, se conversar fora jogou Mas eu não me sirvo disso, sai do chão pra jogar Playboy, faça mal 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 O comando é da favela Playboy, faça mal 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 Coragem e discussão de todo mundo que se treme na barco Sai, francha, japa Oh, playboy, passa a mão Leva o trio, mata-o Leva, leva, leva Leva, leva, leva Oh, playboy, passa a mão Playboy, passa a mão O comandante é a favela Aqui é o da geral Vambora, vambora, vambora Oi, vambora, vambora Médici, dí, dí, dí Alô meu prefeito, o que dá no almoço é meu Hoje comigo não fala murrinha Porque você não olha o seu Pois a vida que eu levo é minha Playboy, passa a mão Começa, bora, jogou Mas eu não me sigo disso A resposta que eu dou Playboy, passa a mão Mas eu não me sigo disso Sai, 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 sai Playboy, sai do chão, sai do chão, sai do chão É da favela Coragem e disposição Nem todo mundo tem Você pensa que o seu que é bom Mas o meu é também É da favela Coragem e disposição Nem todo mundo tem Você é da favela Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Playboy, passa a mão Playboy, passa a mão O comando é Ed City Aqui em outra geral Um abraço a todos os liberadores ambulantes Brasil Vambora, vambora, vambora Meu nome é Ed City Vambora, vambora, vambora Um, dois, um, dois, três, vai Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco Pra cima Se bater com a gente é suco Se bater com a gente é suco 1, 2, 3, 4 É de se te tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando É de se te tá chegando, chegando e braçando Ninguém viaja, porra, ninguém viaja É de se te tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando É de se te tá chegando, chegando e braçando É de se te tá chegando, chegando e braçando É de se te tá chegando, chegando e braçando Um menino de rua, sua morada eu creio Descebido na favela, sabe por seu respeito Chega no campo, bate uma gelada, oi, logo derronda Eles ao vir pra pista procurando a sua dona É agora! É de se te tá chegando, chegando e braçando É de se te tá chegando, chegando e braçando Meu prefeito Vanderlei, obrigado Marquinhos e Treventos Sai do chão, galera É de se te tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando, chegando e braçando Tá chegando, chegando e braçando Chegando e braçando Um, dois, três, parou, 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 parou Atenção minha banda É de se te jogou a granada Impressa tudo na parede 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 Vou deixar molhar O bicho tá pegando e a madeira vai deitar Vou deixar chover Vou deixar molhar Tira o pé, tira o pé Deixa chover Vou deixar molhar O bicho tá pegando e a madeira vai deitar Deixa chover Vou deixar molhar Pedi pra parar Quem tá gostando bota a mão pra cima e dá o seu ver Um, dois, seis Sai do chão Deixa chover, empurra Empurra Vambora, vambora Vambora Vou deixar molhar Um, dois, um, dois, três É tudo nosso, nada deles Nada deles É tudo nosso, nada deles Vai, vai É tudo nosso, nada deles Tá ligado que eu sou o barril 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 Sai do sangue, sai do sangue E aí, depois de nós Um salve ao canário E aí, depois de nós E aí, multis Tiago Crack, que eu peço Um abraço, a polícia militar Respeta a polícia, tá ligado? Vai, 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 vai O tiradinho, a miserável E bota a base atrás do frio Não vá, que é barril 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 Bora, galera, bora! Não vá, que é barril Não vá, que é barril Estupro, ator, pedófilo Na detenção caiu Não vá, que é barril 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 Vai, que é barril Vai, que é barril Vai, que é barril A minha pegada de africano Eu boto pra ver o bagaço Eu logo te dando a ideia Se eu te pegou na câmera Na pegada de africano Eu boto pra ver o bagaço Todo te dando a ideia Vai, vai! Eu mato, eu mato Eu mato, te encontro Vai! Eu mato Eu mato Com você renovado Andará nossa nação Sou filho de preto Quero respeito Quem mora no gueto Não é ladrão Você renovado Andará nossa nação Que Deus abençoe todos vocês Eu não é ladrão Não, 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 não Na favela, lá no morro No lobato, na fazenda Contra os do retiro Quem atirou No castelo de branco Na cesála do barro preto Todo mundo Ei, irmão, irmão Oh, tá na cara Tá no coração Representa essa porra Fazer É na pegada É dando pressa Sai do show Sai do show Porra, negou Porra, negou É pra descer Quebrando, é pra descer Quebrando, é pra descer Sambando, é pra descer Quebrando Eu já disse pra não dar Não dar burro no olho Eu sou led city Aqui é polo doido Pra rolar comigo Tem que gritar Baleirada Vai Sai do show Vai grava Olha, foi porra Da frente Por que a gente Broca? Pode sair da frente Por que a gente Broca? Por que a gente Broca? Por que a gente Broca? Pode sair da frente Por que a gente Broca? 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 Comigo não compra, compra comigo Tem que ser viola, tem que ser Sai, sai, sai Quebra, vambora O que tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Viola, tem que ser Vem, vem, vem Ô pra que anda errado Pra que anda assustado Pra que se a solução tá em você Pra que anda errado Pra que anda assustado Ô pra que essa é a solução Olha, escute o que eu te digo É palavra de irmão Vacina na quebrada Vai cair no galo Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Quem não é decidir do Brasil Fica no talentinho As meninas de Alentina Já tô tudo imbrancada É de sentir essa vela Tô com o bravo na cabrada O balão já tô aceso E eu já estou bem crazy Quebradeira do momento Sai do chão Vai, 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 vai Coisa linda Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, 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 flexiona Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, bom Cuidado aí do meu fio Tchux Cuidado aí, miserável As novinhas de Alentina Já tô tudo imbrancada É de sentir a vela Tão com o bravo na quebrada O balão já tá aceso E eu já estou bem crazy Quebradeira do momento Virou foi rei Quebradeira do momento Tira o meu ar Quero ver pular Sai do chão Vem com o Edicid Oi Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, bom A alção desse bote Olha, fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona, boa A alção desse bote Vem com o Edicid Fica no talentinho 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 Ela é do tipo que gosta muito de conversar Se não ficar de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta, vedas Novinha, sapato, simpática Deixou eu sentir com gosto que eu quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, a maior pipoca de oligina Correza, Bob, Gastão Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, vai A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Pra que foi maltratar a menina? Gente maior se te cria A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus E aí, como é que é, medina? Vai, rebola pro pai A maior pipoca da micareira Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Oh, vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Você, comigo? Tiago Kropp Joves Fabio Deiró Mais conhecido como Castanha James Bob Drácula Aracaju Citiado Mas é a quinta vez Que você me liga assim do nada E dorme em cama separada Na quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Dorme em sua boca Depois que eu conheço você Então, diz por que você Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existia mais nada Foi esse fim que você escreveu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te divertece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te divertece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Meu coração não te pertence mais Porque solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Porque solteiro não traz Solteiro não traz Nessa multis Mas é a quinta vez Que você me nega assim do nada Me torna em cama separada É quinta vez que você tentou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então discute Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existir mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sorteiro não traz Obrigado meu Deus Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sorteiro não traz Malvada Não para de dizer que eu te traí Não para de dizer que eu te traí Sorteiro não traz Vamos em telegroove Quem quer groove Quem quer groove Leva o motor Ela já chegou Toda independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Tá maluco na moral Ela tá na cena E geral tá dando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Sai do chão! Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada Na tomada zorra meu irmão Incentiva as amigas a ralar o bobo Chão, chão, chão A ralar o bobo no chão Sera o chão Carvalho no 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 chão Tá na cena inteira pagando pra saber por quê Sai do chão, ela é diferenciada Joga pra cima, legora Oi, ela, ela, como é que é? A dona da zorra, meu irmão Sentindo as amigas Os quebrados, nossa senhora do socorro O Zegito tá aqui, ó Bolorajão, mochão, mochão Fala, Bolorajão Porque ela é diferenciada Leva, motor Xê Diferenciada A dona da zorra, meu irmão Sentindo as amigas Baixão, baixão, baixão O motor, qual foi, motor? Vou lá, vou lá na gabine falar com o motor O motor tá viajando comigo Motor, ninguém viaja com o homem Ela já chegou Todo independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Perdeu uma gata dessa Tá maluco na moral Ela tá na cena E geral pagando Sabe, tira o pé do chão Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Cê te faz a minha Chão, chão, chão Lá vovando o chão Vai mãe, vai mãe, vai Lá vovando o chão Ei Lá vovando o chão Que isso? Porque ela é diferenciada Obrigado, Lidina Obrigado, meu Deus Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Sentindo as amigas Oi! Que isso? Calma, calma Enxuga um pouco Eu esqueci a letra, mas lembrei agora Viu? Onde eu tava com a cabeça Me amarrar Viu? Viu fazendo besteira Mas consegui me salvar Assim que eu vendi meu paredão Pra fazer chá de panela Qual foi legal Tá ouvindo não, é? Quiso botar uma colher em mim Quis me... Por causa dela Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa 4,9 e as ação do chão Oi, mãe 4,9 e as ação do chão Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa 4,9 e as ação do chão Onde eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas não conseguia me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Eu quis botar uma coleira em mim e quis ir E aí? Por causa dela Adivinha quem falou, já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Onde eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro meninos sempre no chão com risco e na cabeça Onde eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Onde eu tava com a cabeça, querendo me amarrar Ia fazendo besteira Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Bora, boraê Já viajando com a galera Adivinha quem falou, já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro meninos sempre no chão Vem, 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 vem comigo, vem, 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 bote Que galera é essa, caralho? Sentando o cavaco Baixou, 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 baixou Onde eu tava com a cabeça, rocha Me amarrar Ia fazendo besteira Mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim Quis me imprimir a minha gela Por causa dela E aí? Adivinha quem falou, já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Pedi pra eu parar Quem tá curtindo é de sinta e dá um grito nessa porra Que grito froco é esse, velho? Tá rouco, ué? Eu canto e vocês ficam rouco Vamos embora! Meu Fiat Bravo tá na pista Pô, tem suspensão Ah, o grave também tá batendo As novinhas não se dá Quando tu vê o EdCity E o barulho escutar Começa a rebaixar 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 Centrão Começa a rebaixar Larga, larga, larga Larga no chão, isso é um pacotão Larga no chão, isso é um suigão Larga no chão, isso é um pacotão Começa a rebaixar, começa a rebaixar Isso aí que eu quero, isso aí que eu quero Meu Fiat Bravo tá na pista, bota em suspensão A O grave também tá batendo, as galvinhas não se dão Quando tu vê o Ed, sente o barulho, tu escuta Sério? Aí, começa a rebaixar Começa a rebaixar, 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 começa a rebaixar Meu Fiat Bravo tá na pista, botei suspensão A.A. O grave Trump tá batendo! Que galera é essa, meu Deus? Obrigado, meu Deus! Os humilhados serão exaltados E os exaltados serão humilhados, tá ligado? Um, dois, um, dois! Começa a rebaixar! Vai! Começa a rebaixar! Vai! Começa a rebaixar! Começa a rebaixar! Toma, caralho! Vai! Começa a rebaixar! Começa a rebaixar! Começa a rebaixar! Vai! Vai! Começa a rebaixar! 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 Oi! 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 Eu não queria saber de mais nada Ainda por rodar sem ação Eu só quero enxergar a olidina e ver ela virar Eu não quero saber de mais nada Nem da porra da aceitação Eu só quero enxergar a olidina e o dia do bloco e vai lá Empina, 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 empina Bunda no paredão 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 Eu não quero saber de mais nada, nem da porra da ostentação Eu só quero chegar em Alentina e ver a novinha na barra metrão Eu não quero saber de mais nada, nem da porra da ostentação Eu só quero ver... E aí? Repina, 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 repina Alô, bebê, bebê, alô, bebê, alô, fãbão Esqueça tudo, negão Pedi pra parar Em homenagem, em homenagem aos meus amigos, os meus irmãos aqui da banda Parangolé Fazem parte da minha família Big Big, Fabão, The Hilton que eu não tô vendo aqui Mas eu sei que tá ouvindo Fazem parte da minha família Ela é diferenciada em homenagem a eles Vamos lá Ela já chegou, todo independente E quem te desprezou, não tinha nada na mente E tem uma gata dança, tá maluco, uma moral Ela tá na cena, em geral, pagando o carro Sabe por quê? Sai, sai Sai, sai Porque ela é diferenciada Ela é tomando essa parada E aí? Porque ela é diferenciada Madonna da zorra, meu irmão Incentiva as amigas a ralar Um chão grande No chão, no chão Quem te desprezou, não tinha nada na mente Me deu uma gata dança, tá maluco na moral Ela tá na cena em geral pagando pau Sabe por quê? Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão Incentiva as amigas dela lá bombando No chão, no chão Salve, salve para a goleira Alô, Pique, Alô, Teilton Alô, Flotão, tamo junto Camarote, Espinga Fala com o chão Porque ela é diferenciada Ela comanda essa parada Porque ela é diferenciada A dona da zorra, meu irmão He, 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 he Vamos embora Santo Corango Coisa boa, viu, viu Que maravilha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos botar o samba de roda aqui Quero ver, quero ver Tem três coisas nesse mundo Que eu não posso acreditar Tem três coisas nesse mundo Que eu não posso acreditar É o trem correr na linha E o mampu correr no mar A galinha me belava Comeu milho e foi ninja Cocoroco Corral no copo Corral no copo Corral no copo, mãe Centrando o cavalo, caralho Corral no copo, mãe Corral no copo Asquitido 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 Tem que respeitar, filha da puta Asquitido 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 Cacau Cacau A Cacau Ribeira Vumora O Balamute O Ralo Coco Ralo Coco, Cia Ralo Coco Ralo Coco, Cia Ralo Coco, Cia Ralo Coco, Camarote Mela, 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 Mela Rala, 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 rala Que Deus abençoe todos vocês Todos os familiares Sem Deus nós não somos nada Bota isso na mente aqui, ó Sem Deus não somos nada Vamos pra cima Obrigado, meu Deus Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Olha, tô certo, tô direito Venha, porra! O balão dançando Venha, 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 venha Me dá aí, me dá aí Me dá aí, me dá aí Me dá aí, me dá aí Toma! Aê, 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 aê Tamo junto, Luzú A sombra do seu coração A sombra, a sombra não raspa Bora pra cima Bora, 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 bora Alô, fabão, alô, fabão Segura aí, negão, vá Baixão, baixão, hein, baixão Rapaz, você parece com o Rafa, mas não é não Rafa tá mais... não é essa pegada não Manda abraço pra ele, meu irmão Tamo junto, meu parceiro Alô, Zuzu Vou tá na fita, tá dando mole Essa menina parou na minha Eu vou quebrando com a mão na cabecinha Só porque ela gosta Na cinturinha Mas ela gosta de samba, de viola Quebra de ela, não para de rolar A swingueira já vai Olha que delícia, ó Estique e puxa, mamãe Sai, vai! É doca, vaca, é na viola Que galera é essa, Dali, sou É na viola, bora É doca, vaca, é na viola Pedir pra parar Esqueça tu, 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 tão Esqueça tu, 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 tão Esqueça tu, 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 ti, tu, 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 da, hy perigo pra parar Quem tá gostando grita porra Porra Parou? Parou? Se você nunca desiste do seu sonho Bota a porra da mão pra cima Dá um grito aí porra 1, 2, chora-vió Vai, 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 vai e aí Vai render, vai render, vai render Vai render, vai render Respeita E aí Tamo junto e vamos pra cima Tamo junto e vamos pra cima Pra cima Tamo junto e vamos pra cima, tamo junto e vamos pra cima Um abraço a polícia militar, obrigado a polícia militar da Bahia Respeita a polícia Obrigado Vambora, 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 vambora Ô neném, eu te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha cozinha Te quero bem Te quero bem Ô neném, chega de besteira Eu te quero bem Te quero bem Ô neném Eu te quero bem Olha o seu irmão, cadê o seu irmão? Tênis, joga o bracinho Mê, 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 m Tem meu café chorar Toma que toma que toma Quem quer saber Baixinho, baixinho, baixinho Enche o copo de cerveja que ela fica travadinha Enche o copo de... Jaqueque Filme, ah O maior marqueteiro da Bahia Tem que contratar Zuzum, bicho Pode mandar matar, meu filho Enche o copo de cerveja que ela fica travadinha Enche o copo de whisky que ela fica travadinha Enche o copo de cerveja que ela fica travadinha Jaque a Silva, jaque a Silva, Miranda Trava, 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 trava Trava, 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 trava A sombra do meu coração Jove o copo de cerveja que ela fica travadinha Desgovernando, é de sítio embrasado Ligue e viaja O bando desgovernando, é de sítio embrasado De quequê, de quebrada, de quequê, de quebrada, de quequê Oi, independente do seu vinho, saia do meu gabão Vem, vem, vem comigo, vem comigo Oh, vou nascendo com a rafa, tô comendo água Tá comendo água, tô nascendo com a rafa, tô comendo água É na lama, é ta desgrama Ô é lama, é ta desgrama Ô é lama, é ta desgrama Ô é lama, é ta desgrama Ô dica é que é, dica é pra dar Dica é que é, dica é pra dar Dica é que é, dica é pra dar Oi, já pedi desse amigo sem ver o grandão Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Sai do chão É lama, é ta desgrama É lama, é ta desgrama Ô é lama, é ta desgrama É lama, é ta desgrama A história de ontem não mudou nada O que é para o povo é só marmelada Sem passagem, sem massagem A vida nos ensina sempre a sorte de verdade Sem passagem, sem passagem Oi! Sem passagem, sem passagem A vida nos ensina sempre a sorte de verdade Sem passagem, sem passagem Sem passagem, sem passagem Quebra! Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Beijo meu amor Vamo juntos Baixinho, baixinho, baixinho A história de ontem não mudou nada O que é para o povo é só marmelada Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Sem massagem, sem massagem Vai! Ô é lama, é ta desgrama Ô é lama, é ta desgrama A história de ontem não mudou nada O que é para o povo é só marmelada Pedir pra parar Eu não acredito Que eu cantei o percurso inteiro E não cantei a nossa música nova Que parada é essa, Edicite? Tá maluco, vô homem Tá malucão, vô parceiro Que horas são, véi? Que horas é essa aí? Quatro e dois Vamos filmar a galera que tá atrás do trio aqui Quatro horas da manhã, porra Quatro horas da manhã Eu quero ouvir O Edicite O Edicite É quatro horas da manhã E o Lidina tá O Edicite Respeita O Edicite Vá! Edicite O Edicite Traz o bode Sai do chão Vai pra cima Obrigado galera Tome, 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 Tome Ed, quando eu disser, Ed, eu quero ouvir City Ed, 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 Ed 1, 2, 1, 2, 3, vai Ed, City, traz o bode, sai do chão, Lidi Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Quem bota pra fuder são vocês, meu filho Não adianta nada o artista, a banda tá aqui em cima e se o público não gostar Eu quero uma salva de palmas pra vocês mesmo aí, ó, pra vocês Só tenho a agradecer a Deus por ter vocês comigo Muito obrigado, viu, gente Vou cantar mais aqui Ninguém manda eu parar nessa porra É ou não é? Ed! 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 Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Ed, City, traz o bode Deixando a fuzil agora Ouê,ruhâ 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 Tome, tomo, tomo, tomo Tome, 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 tome E aí